E olha, estou aqui sozinha porque hoje é a vez dele, viu? Pois é, a vez de Israel Espíndola está nas ruas de Três Lagoas, no comércio de Três Lagoas, e é com ele que nós vamos ao vivo agora. Israel, meu amigo, muito bom dia para você. Conte para a gente onde você está. Bom dia, Mari Verdam. Estou aqui nos altos da avenida Capitão Nito Mancini. Estava ali fora, 38 graus neste exato momento, calor demais. Falei, o quê? Vou para um ambiente climatizado, porque tem que valorizar, sim, esses ambientes climatizados. Panorama materiais de construção. Meu amigo, está construindo. Nesta semana, inclusive, falamos aí numa reportagem o bom momento que está aí os materiais de construção. Então, corre para cá, porque aqui tem promoção. Bom, Mari, panorama materiais de construção, você encontra do início ao fim, tudo tem aqui. Vem comigo, vamos passear aqui pela panorama. Está precisando trocar aí o chuveiro da sua casa? Olha só, ducha Lorenzetti, ducha Ultra. Todos os modelos. Olha isso aqui, Ricardinha. Isso aqui é top, hein? Lava tudo. Lava tudo isso aqui, ó. Água forte para refrescar nesse calorão, meu amigo. Aqui na panorama tem também. Tem também aí, se você quiser trocar resistência, aqui também você encontra resistência 220, 110 de todos os modelos da Astra Lorenzetti. Ou seja, para de ficar andando por aí, quebrando a cabeça. Ah, não acho? Aqui tem. Ah, detalhe. Olha só que isso aqui é muito bacana, ó. Cosimax. Trocar aí o balcão com pia, entendeu? Resistente. E preço, camarada. E olha esse conjunto aqui também da Cosimax. Que bonito, hein? Muito bacana mesmo para a sua cozinha. Você que mora sozinho, precisa de uma cozinha mais compacta, mais alívio para te atender, aqui na Panorama Materiais de Construção, você encontra também banheiro. Dá uma olhada aqui nessa cuba. Olha esse espelho que chique, seu Ricardinho, ó. Que coisa de luxo, de luxo. Tudo isso, muito mais na Panorama Materiais de Construção. Você tem banheiro, você tem número. Olha os pisos, pisos, pisos para a cozinha, para a sala. Aqui na Panorama, você também encontra. Está vendo aqui esses balões? Por que balões? Hoje é dia internacional do consumidor. E a Panorama, é claro, já preparou aí aquele desconto mais do que especial para você que está acompanhando o TVC agora. Detalhe, viu? A Panorama vai completar aí 13 anos aqui em Três Lagoas, levando o melhor preço, levando qualidade. Enfim, para você. Dá uma olhadinha ali, ó. Assento para banheiro, para os vasos, ralo. Ou seja, aqui você encontra de tudo, tá? Você pode comparecer aqui na Panorama, falar que está acompanhando o TVC agora. Viu Israel mostrando. Olha essa janela aqui, bonita, rapaz, ó. Gostei dessa janela aqui. Infinity, muito bacana. A porta, tem porta também de alumínio completinha para você colocar na sua casa. Você viu isso aqui também, Ricardinho, ó? Isso aqui é para pôr na sala, na cozinha. Coisa chique. Essa aqui é bonita, hein? Certeza. Pendente de aço branco e barato. Vem para cá que tem muito mais coisas aqui na Panorama Materiais de Construção. Rapaz, eu estava procurando isso aqui, hein? Achei. Dona Fernanda já pode ter certeza que ela vai... Compra, compra. Com 20% de desconto. Varal de chão. Porque o Varal lá de casa não comporta. Isso aqui vai quebrar o galho. Isso aqui já vou levar para a minha casa. Sim. A Selma está ali fazendo atendimento. A Selma. Aqui meu amigo Igor também, fazendo... Atendendo o pessoal por telefone. Vem para Panorama Materiais de Construção. Olha só. Completo, tá? Tudo que você imaginar, aqui você encontra. Isso aqui é bom, hein, Ricardinho? Isso aqui é bom para passar na bicicleta, meu amigo. Elimina arranjidos, portas. O WD-40, meu amigo. Isso aqui é praticamente a obra de Deus. Isso aqui ajuda e muito. Meu ponto acaba de cair. Vai mostrando aí, Ricardinho, que eu tenho que pegar o ponto que caiu aqui. Muito bem. Tintas. Você encontra tintas coral, tá? Com promoção também. Xadrez, spray. Tudo que você precisa. Rolo, pincel. Pode vir aqui na Panorama que você vai encontrar. A gente vai continuar por aqui, Mari. Olha só, vou mostrar aqui também o setor de ferragens, tá? Ferramentas. Estou falando para você que a loja é completa? Você não está acreditando? Olha aí, ferragens completas para você, meu amigo, que está precisando aí para a sua mecânica, para a sua marcenaria, para a sua serralheria. Pode passar aqui. Tubos e conexões? Já sabe, aqui você encontra, tá certo? Panorama materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini. É isso. 13 anos atendendo aqui, 13 de agosto. Ah, vamos falar do sorteio. Dia Internacional do Consumidor. E tem presente para você participar conosco aí pelo WhatsApp. Já está valendo... Que coincidência, né? Dia 15 de março, uma churrasqueirinha. Olha só. 6799258-6433. Mari, captou a vossa mensagem? Uma churrasqueirinha, dia 15, sexta-feira. Clima agradável. 6799258-6433. Você manda a hashtag panoramaeuquero, que no final do programa, nós iremos sortear essa churrasqueira para você que está nos acompanhando, um presentaço da panorama. Então, mande a sua mensagem. WhatsApp está aqui na tela, tá? Está aqui na tela. Participe você também. 15 de março, sexta-feira. Eu preciso fechar, antes de fechar, falar disso aqui, meu amigo PH. Isso aqui é o Combo Loren Way. Bacia com a caixa, acessórios. É o kit acoplado. E olha esse preço. Não encontra em lugar nenhum, tá? Que eu já dei um Google aqui. E realmente aqui é o lugar mais barato. R$ 558,90. Gente, e sem falar que isso aqui é Lorenzetti, tá? Isso aqui você pode ficar tranquilo que não quebra e não dá vazamento. Entendido? Vamos lá, então? Mande para nós a mensagem. Valendo, tá? Churrasqueira. Oferecimento da Panorama. Um abraço para a Selma. Um abraço para o Igor. Para o nosso cliente aqui da Panorama. Um abraço para o Igor. Um abraço para o Igor.